Mas vamos falar um pouco de futebol? Vamos, vamos tentar oxigenar. Olha, é o seguinte, a gente vai ver agora, juntos, o gol do Atlético Paranaense. É, gente, olha só. O Maringá foi lá, foi superior, boa parte, boa parte da partida, só que aí, numa bolinha parada, o Atlético conseguiu colocar quase na gaveta. O Denison quase pegou, viu? Essa cobrança do Pablo, que é uma lenda para os atleticanos. Foi aos 33 do segundo tempo, ele meteu lá na gaveta praticamente. O Denison ainda chegou a tocar a bola, mas o gol foi bonito, sim, do Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético é um time de libertadores e está jogando contra um time que vai disputar a Série D do Brasileiro. É importante a gente dizer isso. Mas no futebol tudo é possível, não custa sonhar que o Dogão vire o jogo e ganhe, né, pela primeira vez esse título tão esperado que é o título do Paranaense. O pessoal do Meia na Canela foi lá de pertinho, foi conferir tudo ali, cada lance. E claro, né, roeram os dedos igual eu também que estava lá assistindo de perto. Vamos ver, na tela. Vamos embora, vamos embora que o ônibus está chegando! Vai começar a festa! Ih, que festa! Que festa faz o torcedor Maringá, é? Você é o Maringá! Dallé, 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 ô! Dallé, 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 ô! Dallé, 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 ô! Dogão do meu coração! Tive com raça e paixão, nós queremos a taça! Bem, Unidos do Meia na Canela e Unidos da Rede Massa, estamos aqui. Mais um jogo acompanhando o nosso Dogão. E hoje é Maringá, hein? Fala pra mim, maestro, com o que você está achando? Porque o estádio está lotado hoje. E hoje não é um jogo normal, né, irmão? É final, meu amigo, é final. Final já diz o ditado, não se joga, final se ganha. Vem junto com a gente na Rede Massa, que hoje vai ter muita coisa. Vambora! Você vem diretamente do futuro pra falar o placar do jogo pra nós. O negócio é o seguinte, hoje é 2x0 pro Maringá, ninguém segura, vamos pra cima deles, Tricolô! Vamos, Dogão! Arrisca um palpite aí do placar? 2x1. 2x1, tranquilinho? Um pouquinho de sofrimento, 2x1? Um pouquinho só. Vai 2x0 aqui e 1x0 lá. 2x0, e nós vamos ganhar lá também? Nós vamos ganhar lá também. Vamos atropelar o Atlético. Vamos atropelar, vamos pra cima dos caras? 3x0 eu nem comemoro, menos de 3. O Beto, sábado, tava em Wembley, terça-feira tava no Santiago Bernabéu. Hoje ele veio aqui pra tomar gol do Serginho de Cobran de Falta. Ah, não vai tomar, velho. Não vai. Não é possível, né? Não tem como. Bem, amigos, terminou. Terminou. Não do jeito que a gente gostaria, né? Vitória do Atlético Paranaense aqui no estádio Willi Davis. A vitória não veio, nem um empate, que talvez seria um resultado um pouco mais justo pro jogo de hoje. Então o Atlético Paranaense sai vitorioso na primeira final do Campeonato Paranaense. Aqui na casa do Maringá, infelizmente. Aqui era pra gente ter buscado pelo menos um empate. Tá na hora do Maringazão conquistar esse título. Eu acredito demais, a equipe tá merecendo. Mesmo que seja meio sofridinho ali nos pênaltis, mas tá valendo. Vamos na torcida. Valeu. Vamos buscar e é isso aí. Futebol respira. E nós somos oxigênio.